O que é isso? A bolha! O que é isso? Ei, ei, ei! Fistou! 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 Quem quiser fazer a bolha? Ei! Não é o dia? Ei, vem! A bol, a bol! Eu já fiz mais. Ei! A vaca aí, sugesto, mãe Ei, sugesto, a vaca aí Ei, vou dar bala aí, ó, galera Só pode ser Olha, olha que coisa aí 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, meu, meu Não, 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 não... O Lira é doido, ó. É legal, Beto. Momento registrado, viu? Morre, Lira!